Música Bem-vindos ao Márcio Padua do Prespecial No programa de hoje eu quero falar sobre um Sérgio Bonelli que foi publicado pela editora Panini Eu estou falando de Shambara, o caminho do samurai Essa edição, em capa dura e colorida Ela tem os roteiros do Roberto Rechioni com a arte de Andrea Accardi E tanto o roteiro quanto a arte é sensacional O Roberto Rechioni entrega duas histórias ambientadas no universo da era Tokugawa Principalmente através de um personagem que é secundário nas duas, que é o Ishi Ele é inspirado no Zato Ishii Um samurai que foi criado nos anos 60 Num filme para os anos 60 Que ganhou diversos filmes Ele tinha a peculiaridade de ser um mega samurai Só que cego Mas voltado para um ronin Talvez ele não é muito afeito de ter os seus mestres e tal E é ele que faz essa liga Essas duas histórias de Shambara Que estão nesse encadernado Shambara Na verdade Elas fazem parte Foram publicadas originalmente Dentro daquela série Daquela série, naquele título Título Le Historie Foi lançado no finalzinho de 2012 E é praticamente uma máquina de fazer graphic novels Todo mês tem uma série Uma história fechada Se bem que ultimamente está vindo histórias que se fecham em dois ou três arcos Em duas ou três edições Mas inicialmente eram histórias fechadas Que eram Davam liberdade total Para os roteiristas e desenhistas Trabalhar outros personagens Trabalhar outros períodos Trabalhar histórias Que não caberiam dentro Dos títulos já conhecidos Dildog, Zagor, Tex Julia ou Mágico Vento Ou qualquer coisa que tenha sido Também não entra dentro de minisséries Que dão seis, sete edições Doze edições Dezoito às vezes Então são histórias pequenas Tiros rápidos Que são muito legais Em geral de 120 páginas As duas edições que a gente tem aqui A primeira corresponde A edição número dois La Redención del Samurai De novembro de 2012 E a segunda edição Corresponde a edição número 15 De Le Historie Que é Ifiore dan Massacro Que foi publicada em dezembro de 2013 Eu tenho a primeira delas A edição número 12 De Le Historie Eu quero ainda fazer um vídeo Sobre essa série Eu tenho pouquíssimas edições Mas eu tenho a edição número 1 A 2 Que agora eu já estou Comentando sobre ela A qualidade gráfica Dessa Le Historie Já é um pouco diferente Das boneles tradicionais Ela tem uma capa Um pouco diferente Um papel um pouco diferente Com textura O papel interno também Ele é muito bom E como é de prática Nas revistas da Bonelli Tem um texto introdutório Que vai falar um pouco Sobre esse período E sobre algumas inspirações Que levaram o Requione E o Acardi A fazer essa história Mas enfim É só uma curiosidade Essa edição do Le Historie Porque eu vou falar de Xambara Das duas edições E aqui eu preciso mostrar Como a arte ficou legal E como as cores Casaram muito bem Com a edição Mesmo originalmente Sendo branco e preto As cores foram bem inseridas Nessa versão Na primeira história Tem o Stefano Simeone Fazendo a colorização E na segunda É o Luca Bertelli Embora tenha uma certa continuidade De ambientação Através da colorização Que apresenta uma unidade Muito legal Ambas as histórias Vão desenvolver o tema Do Bushido O código de honra Entre esses guerreiros japoneses Esses guerreiros Do Japão Do século Do século XVI XVII, XVIII, XIX No caso a gente está Na era Tokugawa No inicinho do século Do século XIX Lá para 1830 E aqui a gente tem Uma decadência já Dos samurais Uma das histórias A gente vai acompanhar um garoto Que foi mandado Por seu Daimio Para caçar o próprio mestre Esse mestre que Não Desobedeceu uma ordem Daimio Daimio Um senhor feudal Numa aproximação muito ruim Porque não tem nada a ver Com o feudalismo Que a gente conhece Da idade média Europeia Idade média Precisamente Francesa E que no resto Da Europa Não funcionava assim É uma aproximação Que é muito Tradicionalmente feita Porque o Japão Era dividido Entre vários senhores Esses senhores Tinham todo o seu Secto de seguidores E eles Em geral Serviam ao príncipe Ao rei Que ficava em Edo Também é conhecido Como a era Edo No entanto Nesse momento O príncipe Não mandava muita coisa E quem mandava Era a família Tokugawa Mas enfim Existem senhores Que seguem Um certo código de onda E outros senhores Que são bastante corruptos No caso da primeira edição Esse Daimio Ele tem Uma certa Uma certa ética E ele pede Ele manda O seu O seu servo A ir atrás Do mestre dele Para trazer Esse mestre E no caminho Esse garoto Junto com o mestre E junto com o Zatoishi Eles se deparam Com um mundo Uma região Que está sendo Extremamente explorada Por alguns samurais Que vem cobrando Vem extorquindo A população Em todo o Han Han No caso A região Que esse Daimio Ele é responsável E assim Ao ver os vilarejos Passando fome E esses samurais Fazendo a extorsão A gente tem Uma bela De uma sequência De batalha Com os três Os três heróis Da história Contra um exército De samurais Sequências No mínimo Magníficas Dinâmicas André A Card Ele trabalha Os enquadramentos De forma A você sentir Que está Dentro de um filme Essencialmente Dentro de um filme É muito É muito envolvente As cenas De batalha Deixa eu mostrar Uma Uma Aqui em especial Uma Pelo menos Uma sequência De ataque Que foi Estarrecedora E Bem Assustou Até mesmo O exército O exército Inimigo No fim Essas extorsões Estão ligadas Ao conselheiro Da M.O. Com Tem tráfico De pessoas Extorsão de dinheiro E tal E a história Vai se desenvolver Nesse tema A segunda A gente vai Acompanhar Uma garota Ela é filha Do conselheiro De um outro Daimio De outro De outro Han Mas nesse caso A garota No fim Vai se envolver E vai tomar Uma linha Mais assassina E vai ser Treinada Justamente Para se transformar Numa assassina E ela Através disso Por causa disso Ela vai atrás Ela vai atrás De se vingar De todos aqueles Que riram Da morte Do seu pai Essa vingança Que vai No direcionamento Completamente contrário Da primeira história Ela também É bastante interessante Muito legal São outros Outras formas De trabalhar O desenvolvimento Da ação A narrativa De ação E que é igualmente Envolvente São quadros Sensacionais Em cada um deles É muito interessante Que assim Tanto o Requione Quanto o Accard Eles falam O Requione Em especial Ele fala Sobre as influências E referências Que se retroalimentam Com o passar do tempo Ele agradece Numa frase Aqui no início Do volume Ele agradece Ao Frank Miller Que me ensinou Tudo aquilo Que é importante Frank Miller Que trouxe Do Oriente Toda a ideia Dos samurais Nos quadrinhos Trazendo elementos Narrativos Muito Muito clássicos Do cinema De luta E dos mangás Dos mangás japoneses Para obras Como Ronin Como Demolidor Como O Batman E outras histórias Dos anos 80 Isso Toda essa Essa cultura Que o Frank Miller Traz Esse formato Essa narrativa Que o Frank Miller Traz Vai influenciar Várias pessoas E uma delas Justamente o Requione Que ele vai fazer Esse agradecimento Mas assim como O Requione Se inspira No Frank Miller Que teve Suas referências Nos mangás japoneses Essas histórias De samurai Elas Têm uma herança Muito mais antiga Vinda do próprio nome Shambara Shambara Ela Ela é o nome Do gênero narrativo De histórias De samurai Que vem Desde Que é trabalhado No Japão Desde antes Desde o século XIX Com o teatro Japonês Na década de 20 O cinema japonês Já vai trabalhar Com o gênero Do Shambara O gênero Dos samurais Nos anos 20 Os anos 50 Principalmente Com o Kurosawa Que também é outro É um cineasta Que vai inspirar E vai mudar A narrativa Do cinema A linguagem Do cinema Para o oriente E para o ocidente E nos anos 70 Shambara É o nome dado Ao gênero Exploitation De samurais Nos Estados Unidos A gente já viu Black Exploitation Mas a gente teve Durante os anos 70 Muitos filmes De artes marciais E aqueles Que eram inspirados Em samurais Eles receberam também Esse nome de Shambara Então O volume Essa revista Shambara Ela é No fim Carregada de história Carregada de cultura Que atravessou Todo o século XX Cultura Dessas Dessas Histórias De luta Que vão inspirar Vários autores Como eu disse Vai ser uma inspiração Retroalimentada Com o passar do tempo Que é É muito legal Assim A forma como a gente A gente se liga E se E acaba se inspirando E fazendo Trazendo sempre Coisas novas O nome Esse nome Shambara Amarrando Fazendo essa Essa costura Entre todas as épocas Desde a época Que está sendo Retratada na história Até Até o presente Passando pelo teatro Passando pelo cinema Diversos momentos Do cinema Seja ele Japonês Seja ele Americano Trazendo esses elementos Para o mangá Japonês Depois Para o cinema Para os quadrinhos Norte-americanos E para os quadrinhos Italianos Enfim Eu A leitura de Shambara Tanto pela história Quanto pelo significado Por trás Do que Os dois autores Quiseram trabalhar Foi uma leitura Muito interessante Muito agradável Eu gostei Do texto Eu gostei da arte Eu gostei De todo esse background Que Shambara Proporcionou Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assin o Chapado Presta No Facebook Compartilhe esse vídeo Eu queria que mais pessoas Falassem sobre essa obra Lessem essa obra Que é uma obra bem legal Isso aqui pode ser encontrado Acho que provavelmente No site da Panini Mas ele é encontrado também No site da Amazon Então se comprar pela Amazon Compre pelo link Que ajuda bastante Outra coisa É que Me sigam no Instagram Arroba Presta o Gaudi Onde falo sobre filmes e séries Também me sigam No Facebook No Chapado Presta Lá no Facebook A gente pode conversar por lá Mas acho que principalmente Conversemos por aqui Nos comentários Vocês leram Shambara Não leram Gostam Roberto Rechioni Gostam do André Acardi Esse nome Eu não consigo lembrar Eu tenho sempre que ler Tem dos outros autores Dos coloristas O Stefano Simeone A Luca Bertelli Já viram outros trabalhos dele Eu conheço outros trabalhos deles Mas eu quero saber Se vocês já viram E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau